P1, chamando terranos para reconhecimento de origens. Atenção para chamadas em Portal Vortex, semente das estrelas. PVSE, renovações sublimadas acontecem, a luz festeja. Remoções artefáticas acontecem em ilha magnética, a luz festeja. Ondas nebulosas em dissolução, a luz festeja. Atenção Guardião do Tempo, renovações de protocolos em andamento. As tardes sobrevoam ilha magnética, apoio a âncoras de movimento. A Linha Romana, iluminação de linha em andamento, 33% não regressivo, a luz festeja. Linha Ecto e Sós, manifestada e reverberante, pacote principal entregue. Onda de iluminação iniciada, 71% não regressivo. ERM manifestado e reverberante, pacotes principais sendo entregues em primeira intensiva, 52% não regressivo. Projetores apontados em intensidade para a Ilha da Honestidade, a luz festeja. Frotas estelares deslizam em Ilha da Prosperidade, festejos iniciam. Campos minados preparados para dissoluções em Ilha da Prosperidade, moedas já paga, a luz festeja. Parcerias de aliados expandidas, alianças devem ser mantidas. Temporariamente, fim da transmissão. Play a de zoom, ampliando o campo cristalino e ambiente terreno. Campos minados preparados para notificar o salto de igreja. Obrigado.